A CIDADE NO BRASIL Depois de tantas cartas. Depois de tanto tempo sentindo saudade. É difícil ser original, né? Porque tudo que eu disser, tudo que eu escrevi nas cartas pra você, não vai ter mais importância. Quer saber, eu acho incrível você ter ido pra África. Estranho. Sua irmã me acha covarde. Esse tempo longe só confirmou o que eu sempre senti. Tomara que agora você consiga dizer. Cara a cara. Porque eu também vou tentar te falar. As coisas que eu sempre quis te dizer. Mas nunca tive coragem. Eu te amo. Como sempre. Como nunca. As vezes as pessoas demoram demais pra saber o que querem da vida, né? Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL